Muito bem-vindos aqui a mais um rescaldo aqui no canal do Visão Vermelha. Já sabem, eu sou o Bruno Francisco e estou aqui com vocês para uma análise rápida daquilo que foi a vitória por 5-0 do Benfica frente ao Rio Ava. Isto que era um jogo que ia marcar aqui o fim e aquela primeira reação daquele fim de lua de mel com o Brunelagem, que o Benfica vava 6 jogos, 6 vitórias. Depois a seguir acaba por ser muito inferior ao Feyenoord em plena luz e agora cabia à equipa reagir com uma exibição convincente e assim foi. Portanto, vamos avançar para esta análise. É só clicar aqui no subscrever caso gostem deste tipo de vídeos de análise de números, estatísticas, etc. Também comentar porque eu vou responder a todos vocês também depois do jogo e meter likes, partilhar com os vossos amigos a ajuda que vocês puderem dar. Para nós é espetacular. Então, basicamente, há aqui uma mudança grande naquilo que é as ideias de Brunelagem. O Benfica estava a jogar em 4-3-3 claramente em modo ataque, digamos assim, e defendia em 4-4-2. O Benfica hoje continuou num 4-4-2 defensivo. Muitas das vezes, com o Besta, fazer uma linha de 5. Muitas das vezes, acaba por não ser muitas das vezes, porque o Rio Ave realmente, nós já vamos às estatísticas do jogo, mas o Rio Ave não fez quase nada. Olha, não há nada melhor do que olhar ali para aquele gráfico que está mais verde do que azul. Ou seja, reparem, o Benfica está na parte de cima, ali do lado esquerdo da imagem, e isto significa que o Benfica teve praticamente todo o jogo em domínio, todo o jogo por cima do Rio Ave. Reparem que o Rio Ave apenas tem ali uma ou outra barrinha azul do seu lado. Ou seja, poucas vezes foi à baliza, poucos matos fez, pouco incomodou o Benfica. Portanto, o Benfica apresentou trubinho na baliza. Bá, Tomás Araújo, Otamendi e Carreras. Ou seja, todo o setor defensivo acaba por ser o mesmo. E depois aqui a primeira grande novidade é no meio-campo que sai Florentino, que é um jogador que evoluiu no capítulo do passo. Ele volta e meia tende a arriscar mais no passo vertical e no passo longo, mas não é um criador, não é um construtor, não é um jogador que está confortável em ter bola e em progredir com a bola. Então acaba por sair da equipa e entra Federick Orsnes para esse lugar. Várias notas sobre isto. Ou seja, Orsnes e Coxo eram a dupla do Feyenoord antes de virem para o Benfica. Portanto, daqui nada a dizer. Estão habituados a jogar os dois e são os dois naturais nestas posições. Ou seja, não há aqui, na verdade, uma adaptação. Há uma mudança de um titular por outro. E aqui nós vimos muitas das vezes Orsnes dentro da grande área adversária, muitas das vezes a cruzar, a explorar o espaço entre central e lateral do Rio Ave. Algo que nunca vemos, por exemplo, Florentino fazer. Florentino é um jogador de posicionamento, é um jogador de recuperação de bola, de interseção, de equilíbrios. E, embora tenha evoluído ali qualquer coisa no passo, não evoluiu o suficiente para, em momento ofensivo, fazer a mesma coisa que Orsnes faz. Claro que não dá para ser isto em todos os jogos, claro que não, mas diria que em 90% dos jogos em casa, para competições internas, pode ser perfeitamente Coxo e Orsnes, porque o Benfica vai ter que dominar os jogos e não há problema nenhum com esta solução. Depois, então, com esta mudança, significa que para a frente também há mais mudanças, porque saiu o Osnes lá da frente, não é? Entrou o Best para o corredor esquerdo, entrou, não, mudou, digamos assim, a Acturkooglu, mais para o corredor central e, digamos, com bons resultados, porque o Turco acaba por fazer um hat-trick. E a Real de Maria foi dos melhores em campo também no corredor direito e na frente para a Vlídeis, que vem a atravessar um momento de grande ansiedade. Vamos avançar, então, para os destaques. Então, como já sabem, eu acabo por ter aqui uma colaboração com a Goalpoint e isso permite-me também trazer aqui vários mapas que a Goalpoint vai partilhando uns durante o jogo e eu vou partilhando outros, ou seja, acaba por haver um complemento grande de informação. Mas aqui na página da Goalpoint já temos disponível, a esta hora, as estatísticas daquilo que foi o jogo. Então, o que nós podemos ver é que, realmente, o Rio Ave acabou por não incomodar, até porque, como podem ver, o Rio Ave fez zero remates enquadrados na baliza do Benfica. Apenas duas ações na área, apenas dois cantos, ou seja, foi um Rio Ave praticamente inexistente em plena luz. Já, por sua vez, o Benfica fez o seu recorde de remates enquadrados nesta temporada, ou seja, o Benfica tinha um máximo de nove remates num jogo, passou para 14. O Benfica tinha um máximo, salvo erro, de 48 ações na área adversária, passou para 65. Portanto, foi um jogo de sentido único. Foi um jogo em que o Benfica acabou por carregar. O Benfica queria convencer. O Benfica queria devolver alegria aos adeptos. E, depois, numa derrota por 3-1 frente ao Feyenoord, em que o Benfica foi irreconhecível, respondeu com um 5 a 0, neste regresso à competição, regresso à casa para jogos da Liga. Diria também que é um jogo que não vale a pena olhar muito para os números. Interessa perceber que o Benfica continuou a crescer na sua construção a 3, ou seja, com Otamendi no centro e depois Tomás de um lado e Carreiras do outro. Tira ali um bocadinho da progressão que Carreiras vinha a ter no corredor. Mas, por outro lado, acrescenta muito na hora de construir. O Benfica acaba por ter Tomás de um lado e Carreiras do outro, que são dois jogadores com uma ótima saída de bola, mesmo que sobre pressão. Isto depois, a juntar a Osnas e a Coxo, fizeram toda a diferença. E, digamos que o Rio Ave pode ser uma equipa frágil, mas isto causou esta quadra, digamos assim, de Osnas, Coxo, Carreiras e Tomás, praticamente que destruiu o Rio Ave, passou sempre a linha de pressão inicial do Rio Ave, não levantou aqui grandes problemas. E depois, no momento defensivo, o Benfica continuou a defender com o seu 4-4-2. Muitas das vezes, se era preciso mais de qualquer coisa, baixava Best, porque Best, taticamente é um jogador muito inteligente e muito disponível também. E acaba por ajudar Carreiras no corredor e a fechar o corredor. Portanto, esteve tudo certo para hoje. Veremos agora no regresso da Champions também. Outra das coisas que o Benfica teve aqui um máximo também no jogo com o Rio Ave foi as ações no meio-campo adversário. Ou seja, as ações defensivas no meio-campo adversário. Reparem que foram aos 75 minutos já havia 27 ações defensivas. Ou seja, o Benfica recuperou muitas bolas. O Rio Ave nunca conseguiu sair, nunca conseguiu construir. Não voltou problemas. Sinceramente, até estou um pouco desiludido com o Rio Ave, porque a verdade é que tem jogadores que passaram por Bayern, vêm do Nottingham Forest, vêm do Dortmund, vêm do Olympiacos. Ou seja, é um plantel que traz nomes que indicariam uma outra capacidade para jogar futebol. Luís Freire é um nome, é um treinador com alguns que ele já no futebol português. diria também que o próprio Rio Ave acaba por ter um investimento do Marinakis, do grego, que também faz pensar que poderia crescer alguma coisa neste projeto de Vila do Conde. A verdade é que já perdeu com o Benfica, com o Sporting, com o Porto, e parece que, ao invés de estar a crescer, está no sentido contrário. Mas, independentemente de tudo, o Benfica futeve muito bem e recuperou mais bolas no meio-campo do Rio Ave do que propriamente no seu meio-campo. É importante falar sobre a Turco ou o Globo. Neste caso, eu pus uma estatística, pus aqui um mapa da Goalpoint no meu perfil. Aos 19 minutos, já levava 5 ações em que dessas 3 deram um remato em quadrado e dessas 3, 2 deram um golo para o jogador turco. Ou seja, depois ele, entretanto, até fez mais rematos, ele, entretanto, até fez mais golos, mas a questão aqui é a capacidade que ele tem para aparecer no sítio certo, a capacidade que ele tem para se desenvencelhar de oposição na grande área. Reparem que no primeiro golo ele até recebe de costas e consegue rodar para arrematar para a baliza. Reparem que no segundo golo ele está de costas para a baliza e penteia a bola por cima do guarda-redes. Ou seja, tem muitos argumentos, cheira a golo por todo lado. O Haktur Koglu acaba por ser um reforço de última hora que, se podemos criticar a direcção por muitas coisas e na questão do futebol então, muitas mesmo, aqui há que tirar o chapéu porque realmente é um reforço com um impacto muito grande naquilo que são as vitórias do Benfica. É muitas vezes o primeiro golo do Benfica, acaba por marcar muitas vezes. É também o jogador que, é o único jogador, aliás, que marcou em todos os golos da Liga dos Campeões nesta temporada. Para o campeonato não marcou em todos, mas marcou em quase todos. e sem dúvida que está aqui um jogador ultra decisivo porque além da capacidade defensiva que já vimos que tem e o compromisso que tem de pressionar e tentar recuperar a bola e fechar o corredor, além disso que já vimos que ele tem ou que está disposto a fazer, também tem esta questão de chegar à área e é muito forte na finalização. Algo que me deixou muito contente também foi a exibição de carreiras que não sendo a exibição que foi contra o Atlético de Madrid ou o que vinha a fazer, contra o Pividem e contra o Féonor de carreiras esteve um pouco desaparecido e muito abaixo daquilo que vinha a fazer. Hoje voltou a subir um bocadinho o nível e ao intervalo era o jogador com mais ações em campo, eram 57 ações, tinha muitos passos feitos, tinha muitos passos recebidos, era o jogador com mais passos recebidos estava a ter, ou seja, a equipa está a procurar carreiras para sair, sem dúvida que o corredor preferido do Benfica é o corredor esquerdo onde vai encontrar carreiras, Best, onde vai encontrar Coxo, onde vai encontrar Actur Koglu, ou seja, é o corredor mais decisivo do Benfica. Do outro lado, Bá é um jogador que tem saído da fase de construção e bem, porque é um jogador que recebeu no espaço de progredir, de conduzir em velocidade e então o Lages tem estado aos poucos a retirar Bá da construção e a projetá-lo quase como se ele fosse um extremo nas costas de Di Maria e isso tem estado a resultar. Mas para construir, sem dúvida, para construir e para criar, sem dúvida, o corredor esquerdo acaba por ser o grande destaque e isso vê-se aqui também pelo papel de carreira. Antes de Pavlidis sair ou no minuto em que Pavlidis sai tinha posto aqui este mapa, também é que um pouco solidário com o Greg porque nem sempre está a ter as melhores oportunidades para marcar mas muitas das vezes também está a ter e não está a conseguir ter a arte e o engenho e há uma na primeira parte que tem que fazer gol. Nota-se que está algo frustrado, nota-se que está impaciente pelo golo mas também se nota que está a entrar aqui numa crise de confiança e os avançados vivem de golos. Ele depois liga bem, ele acaba por combinar bem com os colegas, ele baixa para ligar, cai nos corredores, ele envolve-se no jogo da equipa mas depois na hora de finalizar falta-lhe ali alguma coisa que não estava a ter certo e todos nós que já percebemos que o Pavlidis tem qualidade mas falta-lhe aqui o seu ar de matador que sabemos que tem, ele marcou 80 golos em 3 épocas no Asiel Comarco nem sequer era um dos principais candidatos ao título na Holanda portanto sabemos que ele tem esse lado de matador só não o está a conseguir implementar no Benfica e falta aqui também às vezes um pouco de sorte. Tantas vezes criticado eu agora tinha que colocar aqui também um pouco de um elogio a Di Maria acaba por fazer um bom jogo acaba por fazer aqui um jogo em que a equipa sentiu que ele estava bem e o Rio Ave deu muito espaço e Di Maria ficou muito bem com espaço é um jogador também ainda muito válido e reparem que Di Maria aos 41 minutos eu tinha posto aqui um mapa de Di Maria aos 41 minutos que tinha 6 passos progressivos ou seja, a equipa estava a procurar a esticar o jogo em Di Maria para depois ir para o Vila Central e ele depois colocar a bola do outro lado e todos nós sabemos que Di Maria é muito forte nesse movimento e a equipa estava a procurar porque sentia que Di Maria também estava bem no jogo mas reparem isto aos 41 minutos mas depois aos 67 minutos ou seja, pouco tempo depois do intervalo já tinha o dobro ou seja, continuava a ser um jogador muito procurado pela equipa para entrar em zonas de criação portanto, se muitas vezes criticamos Di Maria e critico aqui Di Maria muitas vezes também apesar de ser fã dele há que se reconhecer que já não está ao nível que esteve outra hora mas hoje esteve bem no jogo e a equipa sentiu isso procurou e ele acabou por estar ligado a vários lances importantes do Benfica portanto, estamos quase a finalizar aqui o vídeo de rescaldo do jogo fiquem muito contentes pelo gol de Sheldrop ele que entra remata com um pé faz o gol com o outro entrou muito inérgico ele tem entrado sempre muito inérgico mas também parece às vezes parece demais às vezes parece que é ansiedade não parece que é energia parece que é ansiedade a verdade é que hoje entrou também com a corda toda e eu que acredito muito no potencial deste jogador que tem muito potencial para desequilibrar muito potencial para as da Alba e Fica é um menino ainda está na sua aventura fora de terras nórdicas portanto quero muito que Sheldrop resulte e hoje marcou no Estádio da Luz acho que lhe vai fazer muito bem este gol ele que depois da fase das seleções tem estado a ter mais minutos do que aquilo que vinha a ter o Sheldrop começou como suplente não entrava muitas vezes Prestiani jogava mais jogava a titular muitas vezes com o Roger Smith chega lá Prestiani passa para o banco mas a entrar no decorrer dos jogos lá na fase final dos jogos o Sheldrop deixou de entrar e agora depois da pausa das seleções acaba por estar a somar mais minutos e com isso claro quando há consistência quando há minutos quando há confiança da parte do treinador quando há uma aposta por exemplo em vez de jogar 5 minutos hoje já jogou 20 ou 25 minutos de salvo erro 20 minutos de salvo erro portanto o que acontece é que os jogadores também se sentem com mais confiança mais seguros com mais crença neles próprios e acaba os golos por surgir muito contente por Sheldrop também igualmente por Zeke e Amedoni que também fez o gosto já agora e para finalizar fica aqui os mapas das equipas reparem que o Benfica usou sempre o corredor esquerdo as setas estão a negrito significa que a bola passou por ali mais vezes reparem carreiras Otamendi ou melhor Otamendi a procurar carreiras carreiras depois a ligar ou com o Coxo ou com o Best e depois o Best digam deixem-me dizer é melhor assim que fez um ótimo jogo também lá está é alguém muito disponível para a equipa um jogador de coletivo um jogador que percebe tal e qual ali um pouco como o Osnes não estão ali para brilhar estão ali para servir o coletivo e ter jogadores destes no 11 e que ainda para mais são competentes tecnicamente e taticamente acaba por ser aqui um grande uma grande ajuda para a equipa do outro lado reparem que também ali o Bah acaba por jogar sempre mais subido do que carreiras ou seja muito mais projetado para quê? para dar largura à equipa no lado direito enquanto Di Maria vai para dentro de resto também salientar que aqui o Pau Lídio continua a ser uma ilha e não tem muito jogo e as poucas vezes que acaba por ter mesmo num jogo em que Benfica dominou com aqueles números esmagadores que vimos há pouco está muito longe da baliza e tem pouco jogo há que se arranjar aqui uma solução porque senão vai haver adeptos que começam a desconfiar do valor de Pau Lídio Pau Lídio começa a desconfiar do seu próprio valor Arturo Cabral entra e faz logo um grande remate mas depois acaba também por nunca marcar ou seja o problema não é Pau Lídio não é Arturo Cabral já o ano passado não era é claramente aqui o ligar com o avançado não estamos a conseguir não estamos a conseguir jogar com uma referência Bruno Lá já no seu tempo da primeira passagem jogava com Seferovides a abrir espaços para Piz e a abrir espaços para João Félix portanto neste momento ela está a fazer o mesmo ou seja um avançado que faz movimentos de ruptura para Arturo Coglu aparecer nas costas para que Coglu ir e Maria chegarem à entrada da grande área para finalizar e quem sofre é um bocadinho aqui os avançados que acabam por não ter tantas bolas para finalizar reparem que também depois Arturo Cabral entrou e está muito mais projetado porque é um avançado muito mais de referência do que para a Vlíria portanto se gostam deste tipo de vídeo já sabem sempre depois dos jogos estamos cá para fazer esta análise rápida de 10-15 minutos é só clicar aqui no subscrever no gosto no comentário onde vocês quiserem carregar que é uma ajuda sempre muito grande para nós até breve e estamos aí para mais recalços E aí E aí E aí